Exatamente. Cara, a gente já tá em duas horas em alguma coisa, então deixa eu te fazer uma pergunta que é... O que você levou dessa sua experiência toda no Líbano? Tipo, qual lição você aprendeu vendo tudo o que aconteceu lá? Cara, é... É que assim, é muito complicado, né? As coisas... Você... Às vezes não tem aquele gatilho específico. Eu já era bitcoiner, eu já converto todo o meu patrimônio em bitcoin. Olho, nem tenho muito interesse nos projetos e outros projetos. Não sei que venha trabalhar com os projetos de rede blockchain, mas aí seria o famoso minerar fiat pra comprar bitcoin. Mas é uma coisa que eu achava que tava muito distante e que a gente fica preocupado nessa do... Ai, direita, esquerda, e se for fulano eleito, ciclano eleito, ah, mais um não é pior que o outro. É muito próximo, é tudo muito próximo. E aí, quando eu voltei de viagem, começa a recudir lá, guerra na Ucrânia, exploração bombando, preço do gás bombando na Alemanha. E aí você olha e você fala, tá, os primeiros dados já começaram a cair. O Líbano, a Venezuela, a Argentina. Quais são os próximos? Aí você olha, você consegue elencar por fragilidades. Na Europa dá pra facilmente identificar por fragilidades. Grécia, Itália, Espanha, Portugal. São os primeiros dados dominós que estão caindo ali. E isso vai chegar aqui, provavelmente, aqui na América do Sul, se Deus quiser, né, tomara, o Brasil vai ser o último a ser, mas vai acontecer aqui. Então, você olha regionalmente e aí você olha globalmente, os dominós estão caindo. Na Ásia já tá caindo, pra todos os países. E todos, eventualmente, vão chegar nesse colapso financeiro da moeda, como aconteceu no Líbano. A moeda mais forte, entre todas, vai ser a última, mas ela vai chegar. É uma questão de tempo. A gente tá numa mudança de paradigma geopolítico. Como você mesmo disse outro dia, a realpolitik, ela não permite um sistema globalizado de forma pacífica. E isso também previne a integração de moedas. Então, é provável que você comece a criar novas formas ou clusters de moedas, shitcoins, entre estados, pro seu próprio grupinho internegociar. E aí tem que achar uma comum que sabe, se lá Deus, qual que vai ser. Dizem as más línguas lá, que é que o Eixo, China e Rússia, tá tentando fazer uma baseada em dólar, trazendo todos os BRICS e outros países aliados, parceiros e compreensivos, no qual diminuiria a dependência do dólar. E ficaria Estados Unidos, Europa e aliados da Ásia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, mais voltados ao dólar. E o resto do mundo poderia usar um outro sistema não swift de pagamentos. Então, o colapso, ele tá acontecendo. Vocês vão fazendo todos os malabarismos possíveis. A questão não é... O malabarismo pode até fazer esse sistema se perpetuar, mas cada vez que ele se perpetua, ele vai sendo mais frágil. Então, ele já era frágil durante o padrão ouro, mas com o crescimento das moedas estatais, as moedas de papel, que ainda eram lastradas em ouro, conseguiram colapsar e conseguiram gerar duas garras mundiais. Aí você tem o arrebboca da parafuseta 1, que é o Brenton Woods, fim do padrão ouro. Esse padrão pode estar chegando no fim agora, esse padrão dólar, etc, etc, e tal. Eu digo agora, pode ser uma década, tá? As relações internacionais, elas demoram... Aquele filme do Interestelar, cada minuto aqui são sete anos na Terra. Relações internacionais, relações entre governos, eles funcionam mais ou menos nessa temporalidade. Então, pode ser que aconteça esse colapso, e aí a gente tenha um novo cluster. Esse cluster vai sobreviver menos do que o sistema anterior, e ele vai sobreviver menos. E por mais que ele sobreviva e vá se reinventando, sobrevendo cada vez menos, você, cidadão, o seu negócio não pode estar dependente disso. Precisa ter uma válvula. Antes a gente não tinha essa válvula. Aí, o senhor grande CEO do Bitcoin Satoshi Nakamoto, que até agora não se pronunciou da queda da ocultação, depois que o Fred levantou as taxas de juros, aumentou as taxas de juros... É um responsável, é um irresponsável, esses nossos filhos. Como é que a gente deixa para alguém tão omisso, né? Então, é bom que você tenha, porque você não sabe como... Quer dizer, você não sabe. A gente sabe que, no final, com todas essas cagadas e o sistema Legos fazendo essa circuncicalidade cada vez mais curta da sobrevivência dele, você pode pegar até por grandes crises, né? A grande crise de 80, que foi depois só comunilada. na grande crise de 2008, agora passou 14 anos, a gente já está numa puta grande crise. Da próxima, provavelmente vai ser 7. Depois, 3,5. A lei de Moore, aplicada às crises do sistema Fiat. É a lei de Moore, né? Eu falei o nome certo, não lembro direito, é Moore, né? Que os chips vão evoluindo. Ah, sim, sim. A lei de Moore. Puta, agora você me deixou na dúvida, mas acho que é... Deixa eu olhar aqui, eu tenho isso num gráfico. Mas acho que é a lei de Moore, sim. A lei de Moore. Velocidade exponencial do crescimento dos chips. Exatamente, da capacidade de processamento dos chips. É a mesma coisa, só que o contrário para o fim do sistema Legacy. Ou seja, a sua conclusão final de toda essa viagem no Bitcoins, e no Líbano, aliás, poderia ser traduzida para compre Bitcoin e Bitcoin e Bitcoin é esperança. Concorda? Compre Bitcoin, seu guarda-chuva tem que ser comprado em dia de sol, o bot salva-vidas tem que estar no armário antes da enchente. Quanto mais você aprender, melhor a usar todas as tecnologias, a observar outras funcionalidades. Quanto mais você tenta e se instiga a aprender sobre a rede, você vai descobrindo o quanto o mundo pode ser colaborativo e descentralizado e baseado em confiança. A sua mentalidade vai mudar e você vai parar de apontar dedos e, de fato, esses dedos vão precisar parar de ser menos apontados. Então, a culpa é do governo, a culpa é do governo. Não. Você já está se desvinculando desse sistema em que o governo vai ter a propriedade sobre você. Aí, outros aspectos da sua vida, você quer comprar uma vaca e pôr no seu apartamento para você ter segurança de carne, fique à vontade. Se planeje ou ache alguém que vai te vender antes que isso aconteça. Quer planejar sua citadela, sua ilha, já ir construindo também seu bunker para futuros autoritários que vai ser a última esperneada, né? Quando acaba todos os recursos de enganação e de maquiagem, é que nem aquele maluco que bate na mulher e quando ele já não consegue mais fazer uma pressão psicológica, ele parte para a ignorância. É isso que vai acontecer no sistema alegre e se proteja. Está mais perto do que você imagina, principalmente estando longe, porque as peças mais frágeis são as primeiras a caírem. A gente está num momento muito pesado para que muitas peças vão caindo. esse sistema inteiro é intercalado na interdependência de quem está no topo. E, assim, o Brasil, beleza, a gente tem uma certa produção de comida descentralizada e a gente tem uma certa, sei lá, se abundância energética é falável, mas a gente tem uma rede até que diversificada. Mas, assim, vamos lembrar que é o que você falou, a Argentina, pelos critérios geopolíticos, era para ser uma potência, está bem localizada, é um país plano, tem recurso, tem rotas navegáveis e lá foi só política que fodeu tudo. Venezuela também tinha um potencial e já foi um dos países mais ricos da América do Sul, Argentina e Idem, e hoje em dia os dois estão na merda. E, assim, é muita arrogância do brasileiro e é muita falta de memória, né, olhar para os nossos vizinhos e pensar não, isso aí é com a Argentina, isso aí é com a Venezuela, isso aí não pode acontecer com nós. e, tipo, pode, já aconteceu várias vezes no último século, inclusive. A questão é que a gente, essa geração milênio e tudo mais que tem, vai, de, sei lá, muitos dos bitcoins que eu converso tem entre 28 e 35 anos. A gente viveu muito pouco o plano color, os períodos hiperinflacionários, a gente, é o que você falou, a gente viveu uma chupando o dedo e sem entender, a gente não tem memórias mesmo. então a gente se torna muito arrogante, a gente, a geração mais nova que a gente, de achar que o Brasil não tem chance de dar errado e a lógica, na real, é que, tipo, cara, qualquer país tem chance de dar errado e, tipo, conforme, você ressaltou muito e falou muito bem essa parte toda de um governo que é baseado em Fiat e qual é a lógica? A lógica é conforme um governo baseado em Fiat e a impressora vai perdendo o poder, seja pela inflação, seja por uma bitcoinização do mundo, esses governos perdem a capacidade de se financiar. É simples assim, se o dinheiro perde a confiança, esse dinheiro que o cara consegue imprimir para de valer e isso pode acontecer muito mais rápido do que a gente tende a imaginar. Tipo, processos exponenciais que nem esse contágio da confiança são coisas que acontecem, como é a frase, gradually than suddenly, né? Tipo, devagar, então, de repente. E o espalhamento do risco de crédito é isso, pelo que eu entendo. Exatamente. E, assim, um país que tem conflitos ideológicos internos, problemáticos internos com vizinhos que têm inúmeras interferências naquela gestão daquele país público e que a sua moeda é lastreada nisso. Não, não estou falando do Líbano, estou falando do Brasil, tá? É um país arriscadíssimo para se deixar o seu dinheiro naquela moeda e o seu patrimônio acessível àquele político. E o Brasil é exatamente isso, é só ver a nossa disputa, como os nossos vizinhos influenciam e estão sedentos para influenciar dentro do nosso país. Não é um julgamento de valor, poderia ser para o outro lado, a questão é, o seu vizinho ele sempre vai influenciar você, se ele não faz o jardim dele, se ele não limpa a casa dele, vai aparecer escorpião e areia na tua casa e rato na tua casa, independente de você querer ou não. Então a gente também está numa região com bastante vizinho e que causa tudo isso. Então, se você acha que o Líbano está ali sozinho porque era uma situação única, etc, etc e tal, não, não, o Brasil está junto nisso. Não, e você vai achar que o Líbano é uma situação específica, o Chipre é uma situação específica, Madagascar é uma situação específica, Argentina, Venezuela, etc, é isso, no fundo, toda a história tem sua peculiaridade, mas as tendências em comum e as tendências macro são constantes, né, tipo, o dinheiro está quebrado, o dinheiro está quebrado para todos. É um viés de tranquilidade, né, não vai acontecer isso comigo porque aquela foi uma circunstância especial daquilo. No seu sentido de segurança, eu diria que é muito mais importante você generalizar uma analogia para você e se proteger do que você esquematizar uma circunstância para justificar que você está tranquilo. Pô, sem dúvida, eu acho que os paranoicos são os que sobrevivem, né, tipo, o homo sapiens que não era paranoico não correu daquele bicho que era laranja em vez de amarelo, tinha listras em vez de pelos no pescoço. Ele não foi paranoico, ele não teve preconceito com o tigre. O que aconteceu? Virou comida. Quem está aqui é quem foi paranoico. Exatamente. E no fundo, tipo, sei lá, a gente falou bastante de bitcoin agora nessa questão de o que fazer. Depois você falou de ter sua vaca, entrar em contato com um produtor rural, etc. Cara, no fundo tem aquela palavra que acho que eu aprendi pelo menos lendo o Taleb. Não sei se já existia o conceito antes, provavelmente sim, mas eu nunca tinha conhecido ele, que é opcionalidade. E é isso, você precisa ter opcionalidade na sua vida para os próximos anos. Opcionalidade é poder usar o dinheiro em vez de não poder? Sem dúvida. Mas opcionalidade é saber como acessar a comida se a comida começar a ficar escassa e cara. É saber como se virasse o bagulho começar a dar errada, assim, sabe? Opcionalidade não é só bitcoin, opcionalidade não é só ter fontes na sua propriedade, opcionalidade é tipo um conjunto muito amplo de fatores que sem dúvida o bitcoin está numa dessas coisas, mas sem dúvida existem outras também e no fundo sei lá, é tipo tem aquele don't run dig, dig um certo nível de vamos dizer paranoia enquanto você está tranquilo então ah, eu estou tranquilo mas pode ser que é melhor eu ter isso eu estou tranquilo mas pode ser é melhor eu já ter um plano para aquilo é muito melhor e muito mais saudável do que o desespero de não ter e aí você entrar na paranoia num momento que não tem mais como deixa eu perguntar então seu dog você quer fazer alguma consideração final alguma coisa ou você acha que a gente cobriu tudo olha por mim eu acho que a gente cobriu tudo vou estar disponível no perfil lá do twitter para quem ficar com alguma dúvida específica que eu não tenha coberto ou que tenha alguma coisa que queira acrescentar que ache interessante até mesmo para a gente depois poder ter uma nova conversa conforme a situação se desenrola porque está se desenrolando cada vez mais rápido lá no Líbano e eu acho que deu para cobrir tudo como eu falei para você até vou me sentir o Michael Saylor no Tucker Carlson só faltou você virar para mim e falar assim cara você falou por uma hora e meia ininterruptamente sobre o tema só faltou essa parte mas falando bem que fale duas horas o objetivo daqui é extrair o máximo dos convidados eu acho que rolou e espero ter dado insights enriquecido a vida do público dos bitcoinheiros que vão ouvir esse podcast e espero agora começar a contribuir mais para a comunidade adentrar mais aí dentro da comunidade até para aprender tanta gente com bastante qualidade que eu ouço muito em muitos podcasts e muitos programas mas que eu sempre me reservei a não interagir muito no twitter não entrar naquela loucura de sair em brigas que acontece lá dentro do twitter mas espero agora participar contribuir um pouco mais espero ter enriquecido a vida das pessoas traz do conhecimento também a parte do bitcoin sobre perspectivas mentalidade e história também história principalmente e que tenham conhecido entendido um pouco da situação do país e podem visitar apesar dos pesares já cheguem com uma expectativa baixa mas se em algum momento melhorar a situação saibam que vocês vão ter um país maravilhoso lá para vocês conhecerem tem muitas coisas para fazer bom demorou então dog aquele abraço e a gente se fala beleza a gente se fala obrigado canhão boa noite sempre que quiser pode me convidar aqui até para outros bate-papos vou adorar participar sempre do podcast falou abraço abraço e para acabar esse podcast eu pensei em colocar uma música que tem muito a ver com esse finalzinho que a gente estava falando sobre manter a paranoia mantém ele aceso se você não teme se você não ama vai acabar cedo esteja atento logo na história mantém esse decreto mas mantém a viva sua paranoia tem um tempo consegue seu medo vai sempre ficando sem medo de nada porque nessa vida de qualquer maneira não se leva a nada se entrega quem ama na rua ou na cama para ter cuidado obrigado